Paz e luz, Deus te abençoe, Deus te ilumine, muita bênção, muita graça, muita vida na tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz para nós buscarmos com zelo os melhores dons. O que você entende sobre dons? O que você imagina que é um dom? Bom, geralmente nós pensamos que dom é aquilo que se fala na igreja, mas o dom é uma coisa bem mais ampla do que você imagina. O dom é uma capacidade. Então, buscar e com zelo as melhores capacidades. E Deus te dá. Deus te dá capacidades maravilhosas. O Espírito Santo pode ter que capacitar para muita coisa. O que acontece? Nós não buscamos. Nós buscamos resolver as nossas pendengas, problemas e dificuldades só. E nos esquecemos de buscar capacidade divina, capacidade de Deus. É uma tolice. Porque se você pedir capacidades a Deus, Deus te dá. E por que a gente não pede? É porque... Não sei. Se você é um pedreiro, por que você não pede a Deus uma capacidade de ser um ótimo pedreiro? Se você é uma enfermeira, médico, por que você não pede a Deus um dom, uma capacidade para ser uma ótima médica, uma ótima enfermeira? Eu já vi enfermeira salvando vidas. Eu já vi enfermeira salvando vidas por causa da intervenção dela, o cara não foi embora. Então, você pode aperfeiçoar com o divino. Por isso que a Bíblia diz, procurai com zelo. Não é somente procurar. Cadê tu? Dom! Oh, Dom! Dom! Não. Mas procurar com zelo. Zelo. Procurai com zelo. Com atenção. Né? Os melhores dons. Não somente dons de língua estranha, não somente dons falados na igreja, mas os dons, eles vão muito adiante. Os dons são capacidade que Deus te dá para a edificação da igreja. porque nós só levamos para o lado evangélico. Dom é falar a língua estranha. Mas não é só assim. Dom é quando a pessoa faz um chá e a pessoa fica curada. É quando um mecânico consegue descobrir um defeito de um carro e faz e o carro fica bom. Sim, se você abrir a sua mente, você vai ver que a ideia de dom é muito mais ampla do que nós imaginamos. Muito, muito mais. Sim. E que você, tu, pode evoluir. Se não sabe falar, peça a Deus o dono a falar. Me ensina a falar, Senhor, blá, 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 blá. Se você não sabe plantar, peça a Deus o dono de plantar. Eu quero ganhar dinheiro. Então, peça a Deus. Deus, eu quero saber ganhar dinheiro. Eu quero saber como lidar com o dinheiro. E Deus ensina. Deus ensina. Veja que existe uma contradição em nossa sociedade. Eu já vi muitos milionários. Todos nós conhecemos muitos milionários na TV, fora dela. Mas desses milionários que você conhece, qual deles é formado em economia? Quase nenhum. Pode ser até que algum deles seja formado em economia. Eu conheço vários milionários. Você também conhece. Da TV, artistas, bilionários. Esses caras fizeram curso de finanças, de administração de empresa, de contabilidade. Não. Eles sabem ganhar dinheiro. Às vezes o cara começa como camelô e termina como mega empresário. Então, é um dom, é uma capacidade. Até a Bíblia chega a dizer que a riqueza é um dom de Deus. Aí o cara que é sectarista, é da religião, é fanato na religião, diz que a riqueza é um dom de Deus. Então, Deus só dá aos evangélicos, só dá para nós. Deus dá esse dom para quem pedir e buscar. Veja o que a Bíblia diz, se você buscar com zelo. Se você buscou e não encontrou, é porque não buscou com zelo. O que é buscar com zelo? É buscar com atenção. É buscar esse dom com muita atenção, olhando com muita vontade, com muita força de vontade. As pessoas buscam a coisa, mas buscam assim, tchau, tchau, tchau buscando, tchau buscando. Você tem que buscar como um caçador busca a sua caça. E o caçador busca a caça pisando na relva devagarzinho, pisando na relva devagarzinho. Cadê? Olha, olha. se nós descobríssemos o poder desta palavra que manda, que diz que nós podemos buscar e encontrar os melhores dons, não ficaríamos só falando em língua estranha. Quem já chegou a ser pastor falando só em língua estranha? Quem já chegou ao topo tendo só visões? Então, existem coisas muito maiores do que visões. Aí o cabra diz, não, existem os dons espiritual e os dons material. Ah, que coisa. A teologia chega. Lembre-se que eu sou teólogo também, tá? É, existe. Você está confundindo, pastor de O.I. Eu sou de A.X. E é? E por que você está falando assim? Você é das Europas? Não é porque eu sou teólogo e jão. Ah, você está convidindo dons materiais com dons espirituais. Todo dom vem de Deus, o Pai das luzes. Está na Briba. Está na Briba. Pastor João, isso acertou. Está na Briba. Todo dom vem de Deus. E ninguém fala Jesus é Deus se não for pelo Espírito Santo. Olha, está na Briba. Está na Bíblia. Mas o cara quer ser sactarístico e diz, não, existem os dois espirituais que são para nós que somos limpos, santos e maravilhosos. Aqueles dois materiais... Existe um limiar entre a matéria e o Espírito. Você pode ser um médico e estudar seis anos para ser um médico, mas se o dom de Deus bater em você, você vai salvar milhares de vidas, vai ficar rico sendo um médico. Sim. Por que não? Quem é que não paga bem se você curar a enfermidade dele? E o dom te favorece. É a mesma coisa do jogador de futebol que tem o dom de chutar bola e fazer gol. Ele fica milionário. Mas é o dom que está nele. Não é porque ele é bonito, gostoso, lindo, maravilhoso. É um dom. Uma capacidade que ele dá. Material ou espiritual? É os dois, rapaz. Quando é que a gente vai compreender que o material é acompanhado pelo espiritual? Você mesmo. É material ou espiritual? É, bem, eu sou um homem muito espiritual. E é. Mas você tem espírito? Tem. Mas você tem matéria. Ele não tem? Tem. E pronto. Você é material e espiritual. Mesma coisa é um pastor. O pastor, ele tem o Espírito Santo, mas ele tem que ter o conhecimento, ele tem que buscar. Se ele não buscar, o Espírito Santo não mostra. Deus não favorece o parasitismo. Ele favorece aqueles que buscam ele. Se você buscar de todo o coração, você vai me encontrar. E eu vou te mostrar coisas grandes que ainda não sabes. ai, meu Deus, abre as nossas mentes, os nossos olhos, para que compreendamos a dimensão que Deus está te prometendo, a dimensão que Deus está falando. Se você pedir um dom, eu te dou. Se você buscar, você encontra. Qual é o dom que você quer? Qual é o dom? Qual é a capacidade? A Bíblia não fala buscar aí com zelo, os melhores dons. Você pode dizer, Deus, eu quero ser um empresário. É um dom. Viu aí que eu falei? Não é só isso? Não é só isso? Você sendo um mega empresário, você vai se sustentar, vai viver bem e vai sustentar milhares de pessoas. E vai beneficiar milhares de pessoas que você, com a sua organização, vai abençoar. Então, isso é um dom de Deus. O dom de comprar, o dom de vender, o dom de falar. Tem tantos dons, tantos dons, mas a Bíblia fala procurar os melhores dons. O melhor é segundo a sua necessidade. você mora num sítio e tem uma terra muito grande, por que não pede a Deus um dom para administrar essa terra? Por que você não pede a Deus um dom para transformar essa terra numa empresa, numa fábrica de alimentos? Por que você não pede um dom a Deus para achar água, achar água e botar um poço para funcionar e você, a terra está aí parada? Peça a Deus, peça, porque a gente não pede, a gente quer resolver com as nossas intelectas da cabeça, com as nossas ideias, mas não é bem assim. a vida é muito maior do que as suas ideias, seus achos e acredita. Existe a sorte, existe o dom. Pastor, eu sou sorteiro, eu queria um dom para ter um marido. Sim, Deus dá um dom. Deus dá um dom. A Bíblia não fala sobre o Anuco, né? Sim, Deus dá um dom para você ser mulher e esposa de muitos filhos. Esposa e ter muitos filhos. Peça a Deus os melhores, busque a Deus os melhores dons dentro da sua área, dentro da sua profissão, dentro daquilo que você acha e imagina. Peça a Deus, você que é missionário e pastor, peça para ser uma boa missionária, um bom pastor, para conseguir entrar nas pessoas e falar a palavra da verdade, mas nós não pedimos. Sabe por que nós não pedimos? Porque a gente não tem humildade para admitir que não tem. mas no momento que a gente tem humildade, que a gente é úmido e diz, rapaz, eu não tenho ainda ou eu não tenho o suficiente. Então, Deus me ensina a falar. Eu falo tão brobro, eu falo tão brobro, eu queria falar bem, pastor, Deus dá. E você, chega um dia que você vai desarnar e a língua, vai bem, é, busque os melhores dons, busque, busque, tem tanta coisa que Deus pode te dar, agora você tem que buscar. Buscai com zelo os melhores dons e seja feliz.